Agora eu quero dar uma bomba para vocês, uma bomba, e que pode corroborar algumas versões, algumas expectativas em relação a essa migração do Grupo Wagner para Belarus. Nesse momento eu quero dar uma bomba para vocês, porque pode parecer que as coisas começam a fazer sentido em relação a esse deslocamento do Grupo Wagner para Belarus. Imagens satélites começam a mostrar, inclusive, membros do Grupo Wagner montando equipamentos em Belarus. Eu quero dizer para vocês que oficialmente o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ordenou nesta sexta-feira que os militares da Ucrânia reforcem as defesas do norte do país, em especial, em especial, ele disse que o que mais lhe preocupa é a fronteira de Belarus, é a região ali onde o Grupo Wagner está se estabelecendo, e ele disse o seguinte, ele fez uma reunião que teve a presença do Estado-Maior, do comandante do Zalushni, do Nayef, do general Nayef, e eles foram instruídos a fortalecer a direção norte, porque há uma preocupação muito importante com a possibilidade de operações terrestres ali. Aí eu estava somando tudo, vocês sabem, eu procuro na realidade não apenas replicar essas informações, como tentar também, mesmo que em muitos casos com fontes abertas, intuitivamente juntar as peças. E aqui eu quero fazer uma colocação importante. O que eu tenho observado? Que houve um aumento muito importante nesses bombardeios transfronteiriços e nos ataques aéreos das forças russas na região de Sumy e Chernyiv. Isso pode significar que estejam sendo atingidas as retaguardas ucranianas ali para permitir um ataque terrestre num futuro próximo. As autoridades ucranianas oficialmente dizem que essa não é uma ameaça iminente. Mas, de alguma forma, você encontra uma certa contradição com o fato de o presidente ucraniano não só promover essa reunião, como divulgar que há uma preocupação em relação à fronteira de Belarus. Ele falou também, quando dá nota a respeito dessa reunião, que na direção sul estão sendo feitos progressos, ainda que gradativos, e diz que isso se deve à boa cooperação com os parceiros e tal, aquela coisa toda que a gente já sabe que é meio que clichê. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, chama muito a atenção que os ataques aéreos, esses ataques com drones, esses ataques com mísseis, com os bombardeiros estratégicos, eles estão sendo muito fortemente dirigidos a essa região de Chernihiv, de Sumi, aonde você tem uma proximidade com a fronteira de Belarus. Então, pode ser, pode ser que realmente faça algum sentido a possibilidade, a perspectiva de que ataques sejam lançados a partir de Belarus. de Belarus. Vamos lá.